Olá meus amigos, tudo bem? Vocês sabem muito bem que não é fácil cortar uma peça, então vamos transformar essa peça, mas como nós não temos um bolso, uma moça e nenhum torno, então vamos utilizar essas cordas aqui, fazendo esse nó aqui, ela vai ficar bem presa, firme, o cavalete, para manter uma posição sem se prejudicar, sem se machucar e vamos mostrar essa peça para vocês aí, daqui a pouquinho, transformada, valeu! . . . Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Se você gostou, dá um ok aí, se inscreve no nosso canal Invenção Recurso.